Música Lei 12.850 de 2013 Lei das organizações criminosas Toda vez que eu vejo alguma aula sobre essa lei Normalmente gastam-se quase duas horas só para explicar até como ela chegou aqui Eu não vou perder esse tempo aqui Que normalmente, que efetivamente a gente precisa conhecer é a lei agora E até para concurso aí, quem esteja assistindo, se preparando para concurso Você precisa conhecer a lei atual, tá bom? Só a única observação A antiga lei de organizações criminosas, 12.694 de 2012 Tem uma partezinha dela que não foi revogada Que é a parte onde trata do julgamento colegiado em primeiro grau Onde juízes ameaçados e julgando crimes de organizações criminosas Pode pedir que se forme um colegiado para julgar esses criminosos Ponto final Vamos voltar para a nossa lei Lei 12.850 de 2013 Eu costumo chamar de 12.850 Artigo 1º, logo no artigo 1º, parágrafo 2º Você tem a conceituação de organização criminosa Que é Associação de quatro ou mais De forma ordenada, estruturada, com divisão de tarefas Ainda que informalmente, objetivando direto ou indiretamente Qualquer vantagem mediante prática de crimes com penas superiores a 4 anos Ou transnacionalidade Quando a gente estudou leis de interceptações criminosas A gente percebeu que ali Só dá para fazer interceptação telefônica Olha, interceptação criminosa Só dá para fazer interceptação telefônica Em crimes apenados com reclusão Lembra? A gente falou até da serendipidade Primeiro grau e segundo grau Aqui também se verifica o seguinte Só com penas superiores a 4 anos Por quê? Para não banalizar a lei Essa é a intenção Não banalizar a lei Porque senão a gente vai acabar perdendo a força da lei Como perdemos nos crimes hediondos Onde se colocava todos os crimes Qualquer crime que tinha comoção social E o STF vai criando embates Vai tendo que julgar situações ali E acaba perdendo Tirando eficácia e a finalidade da lei Então aqui Penas superiores a 4 anos Ou com transnacionalidade Tráfico internacional de drogas E tudo mais Esta lei também se aplica aos crimes Previstos em tratados internacionais E a nossa nova lei de terrorismo Que é a lei 12.260 de 2016 A gente vai tratar dela, tá? Artigo segundo Promover, constituir, financiar ou integrar Ainda que por pessoa interposta Organização criminosa Não sei se vocês lembram De um senador ou deputado federal Rocha Loures Naquela situação ali Onde ele foi filmado Pegando a mala de dinheiro Aquela mala não era pra ele Ele estava ali como o quê? Pessoa interposta Então tanto a pessoa interposta Quanto o mandante Eles serão condenados E depois o seu mandante Foi denunciado Com base nessa situação Porque ele era a pessoa interposta Além das gravações Depois que tiveram dele Reclusão De 3 a 8 anos Sem prejuízo da condenação Por outros crimes Não somente aqui A pessoa pode cometer o crime de homicídios Concussão Corrupção ativa Corrupção passiva E tantos outros crimes Fraudes Crimes tributários Lavagem de capitais E tudo mais A mesma pena Quem impede O embaraça a investigação Tivemos essa situação Só que Houve Houve uma manobra muito grande Para pessoas que estavam embaraçando Tivemos gravações Dizendo Olha Vamos estancar essa sangria Coisa e tal Foi com base Nessa Nessa lei aqui Que a gente viu Infelizmente Não conseguimos ter mais efetividade Naquela situação O aumento da pena Até a metade Se houver emprego de arma Nos crimes de organizações criminosas Se houver emprego de arma Se for constatado emprego de arma A pena pode ser aumentada Até a metade É isso que a lei coloca lá bem claro A pena é gravada Quem exerce o comando Ainda que não pratique Atos de execução Ou seja O chefão O cara que manda em tudo Ele vai ter a pena Agravada ainda mais Certo? O aumento da pena Olha só A pena pode ser aumentada De um sexto a dois terços Se houver participação De crianças e adolescentes Se houver concurso Se houver participação De funcionários públicos Se for Enviado para o exterior Os produtos Ou o dinheiro Arrecadado Com as organizações criminosas Enviado para o exterior Temos isso aí Na Lava Jato O tempo todo Conexão com outras Organizações criminosas E transnacionalidade Da organização Ou seja Se tornou uma organização Internacional Eu tenho um exemplo Como esta vez O cartel De Cali De Medellín Que tinha uma Abrangência Em quase toda a América Latina Parágrafo 5º Do artigo 1º ainda Indícios Se houver indícios De funcionário público Participando De organização De organização criminosa O juiz pode determinar O seu afastamento Mas Ele vai continuar recebendo O salário dele É a lei Sendo condenado Ele perde o emprego E ele fica inelegível Ele não vai poder mais Concorrer a nenhum cargo público Por 8 anos Começados Esses 8 anos a contar Quando acabar O cumprimento da pena Também Se houver indícios De participação De policiais Tanto a corrigedoria Como o MP Podem proceder A esse afastamento E tudo mais Agora a gente vai falar Um pouco Sobre as investigações O mais bacana Dessa lei É que O que a gente via Nos filmes americanos A gente Está vendo Nessa lei E essa lei Traz um pouco Ela copiou Muito o modelo americano Nesse sentido E pra gente Foi uma grande conquista Nessa lei Então ela traz Os meios de obtenção De provas Como se pode fazer Investigação E os meios de obtenção De provas Em qualquer fase Do processo judicial Ou administrativo Serão permitidos As seguintes obtenções De provas Ou seja Em qualquer fase Tanto na investigação Policial Do MP Quanto no trânsito Do processo As provas As provas podem ser Colaboração premiada A gente vai ver Captação de sonhos E imagens E essa situação aqui Teve um caso Muito interessante E se vocês colocarem aí Vocês podem até pesquisar E encontrarem Onde o STF Julgou que as provas Eram lícitas Onde a polícia Entrou à noite Num escritório De advocacia Para instalar câmeras E grampear telefones Ou captar sons Também Microfones E eles Porque era uma Grande organização Criminosa Depois Eles entraram Num escritório Logo depois Das captações Todas Descobriram drogas Armas E tudo mais E os advogados Questionaram isso Pelo princípio Da inviolabilidade Do domicílio E Que eles não poderiam É incondicional Entrar No período noturno Na casa de alguém Mas Aqui é uma exceção Por quê? Porque é investigação E meios de provas Então pode ocorrer isso sim Inclusive à noite Lógico Imagina Chegar na sua casa E falar Olha senhor Eu sou da polícia federal Eu venho aqui Instalar umas câmeras E uns microfones Para captar suas conversas Isso O que você faz De casa Não tem como Impossível Então Olha esse precedente Instalar Entrar no domicílio No escritório de advocacia À noite Instalaram equipamentos De som E imagem Para pegar Práticas de crimes Ali Muito interessante O STF Assinou embaixo Acesso Acesso restrito A registros De ligações Banco de dados Públicos Isso aqui Independente De autorização judicial Igual acontece Na lavagem de capitais A gente falou Disso aqui já Interceptação telefônica Informática E telemática Só dá uma lidinha Lá na nossa Líde interceptação telefônica A gente falou Muito sobre isso Quebra de sigilo Bancário e fiscal Olha aí Quebra de sigilo Bancário e fiscal Infiltração E cooperação De instituições Inclusive Dos estados Municípios Distrito Federal Juntamente com a União Havendo necessidade Poderá haver Dispensa de licitação Para comprar equipamentos Para fazer Esse tipo de investigações Vamos lá Para a nossa querida Colaboração Premiada A colaboração Premiada É a menina Dos olhos Hoje Da Polícia Federal E do Ministério Público E é muito interessante A gente Colocá-la aqui Porque recentemente O STF julgou Uma questão dessa Sobre a Polícia Federal E falaram o seguinte Olha A Polícia Federal Pode fazer sim Colaboração Premiada Agora criou Algumas limitações Mas a Polícia Federal Também pode Porque o que acontece Há uma briga institucional Entre Polícia E Ministério Público Por quê? Porque o Ministério Público Diz o seguinte Olha só A Polícia Federal Não pode fazer Colaboração Premiada Porque eu sou o titular Da ação penal Quem decide Se vai entrar Com a ação penal Quem é o titular Da ação penal Sou eu Ministério Público Ou a Polícia Federal Ou a Polícia Civil Ou a Polícia Judiciária Ela não tem poder E ela não é titular Da 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 ação penal E aí A Polícia Federal ganhou Mas teve um outro caso Que a Polícia perdeu Onde o STF Recentemente Também julgou Dizendo que o Ministério Público Federal Tem poderes Para Para Iniciar E fazer As suas próprias Investigações Ou seja Não precisa nem De inquérito policial Caso eles Decidam Decidam Fazer a própria Investigação Inquérito policial Junto no Ministério Público Ou seja É uma questão Institucional E depende Para que lado Que lado você está Tem gente que está no meio A sociedade está no meio Na verdade Então é isso Vamos lá O juiz poderá Conceder Perdão judicial E reduzir Até Dois terços Ou inclusive Substituir a pena Por restritivas De direitos A gente está vendo Olha Não pode sair a noite Não pode sair de casa Vai ficar com tornozeleira Não pode sair do país A gente está vendo isso Em várias Vamos chamar de delação Porque acho que é mais popular Mas o correto é colaboração Você é concurseira Colaboração Nós aqui do povo Delação premiada Então A gente está vendo muito isso Na Lava Jato Nas delações lá Onde Muitos Executivos Estão ficando em casa Com tornozeleira E tudo mais Por quê? Porque o juiz poderá Conceder perdão judicial Que foi o caso da JBS Aí houve alguma Uma reviravolta Reduzir até dois terços E Pena substituída Por restritivas de direitos Mas Esses benefícios Só serão dados Para aqueles que Tenha colaborado Efetiva e voluntariamente Com as investigações E com o processo Desde que advenha Um ou mais Dos seguintes resultados Identificação de coautores E partícipes de crime Revelar estrutura hierárquica E divisão de tarefas Prevenção de crimes Recuperação total Parcial dos produtos Do crime Localização da vítima Com integridade física É A concessão Do benefício Levará em conta A personalidade Do colaborador A natureza As circunstâncias A gravidade E a repercussão Social do crime E a eficácia Da colaboração Então Para o juiz Conceder um Daqueles benefícios Tem que Conseguir um Ou mais Dessas circunstâncias E o juiz Na hora de conceder Ele vai avaliar Todas A personalidade Do colaborador A natureza Das circunstâncias A gravidade A repercussão social E a eficácia Da colaboração Considerando A relevância Da colaboração O delegado MP Pode requerer Diretamente Ao juiz O perdão Judicial Ainda que Não previsto Inicialmente Olha aqui A questão Da JBS Foi pedido Inicialmente Perdão judicial E aí A gente teve Uma reviravolta O oferecimento Da denúncia Poderá ser Suspenso Por até Seis meses Prorrogável Por igual Período Também suspende A prescrição Ou seja Naquele período Onde está sendo Negociada A Delação Premiada A colaboração Premiada Pode se Suspender O ministério Público Não oferece A denúncia O delegado Suspende Segura Ele também E Nesse caso Acho que Só o ministério Público Mesmo E aí Somente Depois de seis meses Prorrogado Por mais de seis meses Que pode Oferecer A denúncia Porque Talvez Naquele Interregno Pode ocorrer O perdão judicial O que acontece O que se discute Hoje é o seguinte Não tem como Deixar de oferecer A denúncia Porque Perdão judicial O juiz Só dá Para quem é Condenado E aí Fere o princípio Da inocência Agora me fala Para uma pessoa Que está sendo Processada Por esse crime Ou foi Perga nesse crime Se ela fala Para você Olha só Você quer o perdão Judicial agora Sem processo Ou olha só Espera um pouco Que eu vou te processar E depois vou te dar O perdão É uma questão Apenas de Formalidade Forma O MP Poderá Deixar De oferecer A denúncia Se Não for o líder E For o primeiro A colaborar É isso que eu acabei De falar para vocês Deixar de oferecer A denúncia Aí tem essa questão Aqui já sendo discutida E Se for o primeiro A colaborar Por isso Nessas questões De organizações criminosas O cara quer Pega o primeiro Um fica olhando Para o outro Para ver quem vai ser O primeiro A A fazer o acordo De colaboração Porque O primeiro Pode ter esse benefício Grande aqui Colaboração Posterior A sentença Poderá ser reduzida Até a metade Ou progressão De regime Ainda que Ausentes requisitos Objetivos Olha só gente Lembra do Eu lembrei do careca Viu O Marcos Valério O Marcos Valério Ele saiu Recentemente Na imprensa De que ele estava Costurando ali Com o Ministério Público De Minas Uma delação Uma colaboração Premiada Já foi condenado Já está cumprindo a pena Mas ele pode também Ter algum desses benefícios Aqui Inclusive Olha só Reduzida a metade E progressão E progressão De regime O juiz Não participa Das negociações As negociações Ocorrem entre O delegado Investigado Seu defensor Ou o Ministério Público Ou somente Entre o Ministério Público E o colaborador E seu advogado Realizado o acordo Ao caso concreto Homologado O colaborador Poderá ser ouvido Pelo delegado Ou pelo MP Na presença Do seu advogado As partes Podem retratar-se Vamos supor Você está fazendo Uma colaboração E no meio Da colaboração Você fala Olha eu não quero mais E aí tudo Que você colocou ali Não pode ser usado Para te incriminar Em seu desfavor O colaborador Renuncia o direito Do silêncio Sujeito ao compromisso De dizer a verdade Acompanhado Em todos os atos Pelo seu advogado Quando você assina Isso é um contrato Gente Você faz um contratinho Você pesquisar Aí você vai encontrar Até modelinhos Aí pela internet Já tem De colaboração premiada E você começa A negociar Os benefícios legais Que você vai ter E os crimes Que você vai entregar Quanto mais Mais eficaz For a sua colaboração Grandes valores Arrecadados E tudo mais Melhor Vai ser para você E melhor Mais benefícios Penais Você vai ter Nenhuma sentença Condenatória Poderá ser proferida Apenas nas declarações Do colaborador Isso é importante Gente Para um cara chegar A assinar Um acordo De colaboração premiada O cara Não mentiu O cara não é mentiroso O cara não falou Só de boca O cara entregou Provas Entregou documentações Entregou dinheiro Vai em tal caso Aqui tem dinheiro Vai no apartamento Lá Que tem 51 milhões Lá Isso é colaboração premiada Tem questões Olha Inclusive pode tirar Verificar as impressões digitais Verifica as impressões digitais Verifica as impressões digitais Que tem impressões digitais De fulano Betrano E ciclano Isso Não é simplesmente Falar por falar Ele dá informações Concretas Do que ele está dizendo São direitos Do colaborador Usufruir de medidas De proteção Leis de proteção Testemunhas Infelizmente Ela foi muito banalizada E não é muito utilizada Hoje Mas quem quiser conhecer É a lei 9807 de 99 Ter o nome Imagem Informações Reservadas Isso aqui Esquece Eu não vi Nenhum Nenhum Delator Da Lava Jato Nenhum colaborador Da Lava Jato Tendo O seu nome Imagem Informações Preservadas Esquece Ser conduzido Em juízo Separadamente Participar da audiência Sem contato visual Com os outros Não ter identidade Revelada Ser filmado Fotografado Sem prévia autorização Vou repetir Não ter identidade Revelada Nem ser filmado Nem ser fotografado Sem prévia autorização O que você acha Que está acontecendo aí Cumprir Pena em local diverso O termo de colaboração Será Por escrito E deve conter Os relatos As condições Do MP ou do delegado A aceitação Por parte do colaborador Assinaturas Especificação De medidas Protetivas Para o colaborador E sua família O pedido De homologação Será Sigilosamente Distribuído As informações Serão encaminhadas Diretamente A juiz Para quem Foi distribuído A gente viu A gente viu isso Recentemente O Fachin O Teoriza Vasco Também recebeu Um monte De De Colaborações De termos De acordo De colaboração premiada E foram sigilosamente E foram sigilosamente A gente viu Que não foi sigilosamente Porque a gente Sobe Assim que foram Protocolizadas A gente já estava Acompanhando Olha foi distribuída Agora vamos ver Se o Teoriza Vasco E o Fachin Depois o Fachin Vão homologar Ou não vão homologar E tudo mais E por que isso Gente Porque logo em seguida Esse acesso restrito Vai deixar De ser Vai tirar Por isso que estava Aquela tensão Em cima Acompanhada Por que? Porque assim que o juiz aceita É recebida a denúncia É recebido o acordo Deixa de ser sigiloso Aí passa para público Que a gente viu Horas e mais horas De vídeos lá Na internet Na imprensa Sendo divulgados Ação controlada Não vou falar um pouco Muito sobre isso daqui Porque o vídeo Vai ficar muito longo A ação controlada É o seguinte Consiste em Retardar a ação policial Para pegar Num posterior momento Ter mais provas Obter mais provas Exemplo Rocha Loures Eles não podiam Prender o Rocha Loures Assim que ele Pegou a maleta Mas não Eles esperaram Fizeram todo aquele procedimento Infiltração No artigo décimo Os agentes Somente por Agente de polícia Infiltração só pode ser feita Por agente de polícia É A outra coisa Que eu queria falar Com vocês aqui É o seguinte Os direitos Dos agentes Infiltrados Eles podem Recusar Ou cessar A infiltração A qualquer tempo Isso é interessante Eu colocar E aí vocês Depois verificam Mais algumas Algumas questões A ação controlada Está no artigo Oitavo E a infiltração Está no artigo décimo As seções Registros O delegado Olha só O delegado Ministério Público Independentemente De autorização judicial Terão acesso A dados cadastrais Do investigado Que informe qualificação Pessoal Igualzinho Na nossa Lei de lavar de capitais Independentemente De autorização judicial O delegado MP Podem requisitar Informações E dados cadastrais Cartão de crédito Eleitoral Empresas de telefonia Internet Tudo mais Empresas de transporte Também A aviação Poderão dar Essas informações Dos últimos 5 anos Agora vamos Para os crimes Aqui é rapidinho Crimes Revelar a identidade Filmar Fotografar Sem prévia autorização Por escrito Recusão de 1 a 3 anos E multa Ou seja Toda vez que alguém Algum delator é fotografado Tem um crédito lá Aquelas pessoas ali Podem ser Enquadradas Nesse crime Do artigo 18 Revelar a identidade Fotografar Sem prévia autorização Por escrito Recusão de 1 a 3 anos E multa Imputar Facilmente crime Sob pretexto De colaboração Declaração Olha aí Reclusão de 1 a 4 anos E multa O cara vai lá e mente Se eu não me engano Os executivos da JBS Entraram aqui Imputar Facilmente crime Sob pretexto De colaboração Se eles não imputaram Eles deixaram De informar crimes Mesmo sabendo Descumprir Determinações de sigilo Da ação controlada 1 a 4 anos Ou da infiltração Recusar Ou omitir Dados E informações Requeridas Pelo MP Delegado Ou juiz Reclusão De 6 meses A 2 anos Na mesma pena Incorre Quem divulga Informações sigilosas Olha o que a gente tem visto aí Artigo 22 Parágrafo único O prazo Para o término Desse processo Para o julgamento Desse processo Com réu preso São 120 dias Prorrogáveis Por igual período O artigo 23 Também fala Que o advogado Deve ter acesso 3 dias antes Do depoimento Do seu cliente E o restante É finalzinho mesmo E eu acho que a gente Fica por aqui Essa lei É uma lei Que despenca Em concurso público É uma lei Que passa Todo dia Nos jornais Todo dia A gente vê Essa lei Sendo falada Nos jornais Eu acho que a lei Mais popular Do Brasil Hoje É essa lei E Essa lei Trouxe Grandes avanços Para a nossa sociedade Porque a gente Por meio dela Estamos vendo Pessoas ricas E poderosas Atrás das grades Lógico Tudo isso Deve ser Respeitado O direito Constitucional Deve ser Respeitado Os direitos E garantias Constitucionais Dos réus Isso deve ser Observado E é por isso Que em todas as fases Aqui você vê A participação De um defensor É essa A grande diferença Agora Lógico Que os réus Os acusados Eles Os advogados Também Que antigamente Eram os medalhões Eles também Não estavam acostumados A defender Poderosos Dessa maneira Na caneta Vamos dizer assim Lógico Que muitos sim Mas outros não Por quê? Porque não tinha Tanta Tanta Visibilidade Como tem hoje Então O negócio Tem que ser Na caneta Lógico Você fala Ah não Giovanni Tem situações aí Lógico Temos ressalvas Aí no STF Dando liminares Libertando Primeira Segunda Terceira Quarta vez Réus Da Lava Jato Mas aí São situações Particulares Que vocês podem Ficar Inteiramente A vontade Para comentar Aqui embaixo Pessoal Peço a todos Que se inscrevam Em nosso canal Compartilhem Os nossos vídeos Com seus amigos Concurseiros Principalmente Com seus amigos Aí que Que gostam De estar informados Que gostam De ler E construir Uma cidadania De ter mais Mais cidadania Porque cidadania Não é só Conhecer os seus deveres Mas também Conhecer os seus direitos Espero Do fundo do coração Estar aqui Colaborando um pouquinho Com o seu conhecimento Curte aí Se foi legal Curte aí Esse vídeo Curtam os nossos vídeos Também se não foi Pode falar Estarei à disposição Para as críticas Elas virão Com certeza Estou à disposição Isso aqui gente Eu não estou lendo A lei Isso aqui Vocês vão ver Que são os meus Resuminhos A gente vai Vai lendo Vai tratando Vai trabalhando Vai estudando Lei por lei Caso a caso Para trazer De maneira Da melhor maneira possível Essas informações Para que todos possam entender E que possam se informar Um grande abraço E até O nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau